Se eu te esculpesse Ou se eu pintasse O que não disse amor Da cor na qual eu me encontrasse Cor de olhos de gazela Bebendo numa tela A cor de uma aguarela Se eu descobrisse Se eu levantasse O pano preto amor da cor Que te fotografasse Cor do amor que digo E que ficou comigo Antes de eu estar contigo Oh meu perfil de infância falhada Oh meu cinzel de vida encontrada Alto relevo desta procura Do arco-íris Cor da ternura Oh meu desenho inventado na escola Rapariguinha de bibi sacola Minha menina com tranças e laço Pomba mais branca Do que as de Picasso Abra o teu livro Desenha a vida Traça a carvão Amor a flor Mais livre e assumida Flor desta liberdade Pintada a cor-vontade De sermos só verdade Oh meu perfil de infância falhada Oh meu cinzel de infância falhada Oh meu cinzel de vida encontrada Alto relevo desta procura De um arco-íris Cor da ternura Oh meu desenho inventado na escola Rapariguinha de bibi sacola Minha menina com tranças e laço Pomba mais branca Do que as de Picasso Minha menina com tranças e laço 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 Ponho a cabeça No teu regaço E olho o quadro amor depressa Reduz-me ao que não faço Ai, se eu fosse pintor Nunca seria abstrato Pois o teu corpo amor É que é o teu retrato É que é o teu corpo amor É que é o teu corpo amor É que é o teu corpo amor É que é o teu corpo amor